Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar o enxoval do Super Baby, todas as pecinhas que nós já compramos, já ganhamos e quero dar pra vocês mais ou menos uma ideia de quantas peças em média você precisa pra fazer o enxoval econômico, tá? Já quero deixar aqui o meu beijo pra minha sogra, pro meu sogro, pra todo mundo aí que tá mandando presente pro Super Baby, eu estou apaixonada com tanta coisa linda. O único problema é que dá uma ansiedade pra nascer logo. Eu comprei o enxoval do Super Baby em duas lojas, uma loja pela internet e uma loja aqui da região da minha cidade, aonde eu consegui mesclar peças mais simples e peças mais arrumadinhas, então eu comprei peças mais baratinhas pro dia a dia e peças um pouco mais caras, assim, pra uma ocasião de festa ou algo do tipo. E agora a gente vai pra compra do Super Baby, quero mostrar pra vocês primeiro os conjuntinhos mais arrumados e lá eu comprei desde os kits, que tem um preço incrível, a uns conjuntinhos de macacão. Vou mostrar pra vocês. Olha esse que coisa mais linda, é essa camisetinha com essa calça. Olha como fica a coisa mais linda. Aqui também, ó, essa calça com essa blusa. Olha esse macacãozão aqui, que coisa mais linda. De ovelhinha com esse zíper todo e o melhor, o pezinho, ó. Tá vendo? Você pode fechar e ficar bem quentinho ou você pode abrir conforme a criança for crescendo, você usa mais um tempo. O Super Baby, ele nasce em novembro, então o verão já está chegando, aí eu comprei esse conjuntinho, juntinho, que é a coisa mais lindinha de short com camisetinha, pra quando ele já estiver com uns dois, três meses. Gente, vai ficar muito lindo. Gente, e esses macaquinhos mais lindos? Eu comprei em dois tamanhos, comprei P e comprei o M. Esses aqui foi o Léo que me ajudou a escolher a estampa e comprei esse macacãozinho, ó, que ele é super quentinho e ele é pequenininho, pra logo quando o bebê nasce, ele é tamanho P. Então ele é muito gostosinho, fofinho. E aí nós chegamos na parte que vocês tanto queriam saber, que são os bóris, os conjuntos de bóris. Lá você tem a opção de escolher ele com calça ou com shortinho. A maioria eu escolhi com calça, porque esses conjuntinhos eu pedi mais pra ficar em casa, pra dormir. Embora a qualidade e as estampas me surpreenderam bastante, pelo valor a princípio eu comprei assim, querendo conhecer. Então como era mais assim, pro início, logo que o bebê nasce, e nós vivemos no ar-condicionado aqui, porque aqui é muito quente, eu decidi comprar mais calças, porque no início suja muito, né? Então eu comprei a maioria calça, mas você também tem a opção do shortinho. Tô muito apaixonada assim, no preto, no cinza, no enxoval de léu, eu fiquei muito no verde e no laranja. Esse eu peguei tons mais diferentes. E vamos lá pra vocês verem as minhas escolhas. Olha que fofura! Esse aqui é o tamanho RN, tá vendo? Dá dois palmos de adulto. Comprei esse. E esse pro meu bezerrinho. Com essa calça. Aí esse aqui já é o tamanho P. Ele já dá o vinho, ó. Um, dois e mais três dedinhos. O tamanho dele. Aí esse. Best Baby Ever. Eu comprei bem variado de tampas, também por conta das cores das calças, pra poder combinar com os pés que eu comprei separado. Olha que danada, de coisa mais linda. Shortinho. Pra vocês terem uma ideia, eu pedi até tamanho G. Olha que grandão é esse. Esse dinossauro foi o que o Léo mais gostou e disse que queria um pra ele. Uma calça. Esse eu acho de videogame, eu achei bem legal, que é daquele Mario Bros. É Mario Bros? Mario Card? Sei lá. Eu achei bem legal. Leãozinho, que eu sou apaixonada. Não comprei muitas coisas, porque o enxoval de Leonardo foi praticamente tudo do Leãozinho. Chá de bebê do Leãozinho, decoração do Leãozinho. Então, eu quis diferenciar um pouco. E eu espero que vocês tenham gostado. E lembra de deixar aquele coraçãozinho, aquele joinha aqui pra gente. E comentar o que vocês acharam aqui das minhas escolhas. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!